como vocês podem ver aí, já estou aí, é rápido essa dica aí gente, é imperdível aí, serve principalmente para quem cultiva morango e para quem cultiva hortaliças, eu estou com essa planta aqui, mas é só para dar um exemplo mesmo como vocês podem ver aqui já está feito, vocês vão pegar uma colher de pau dessa aqui cheia de leite para um litro de água, você vai botar num pote assim, vai botar uma colher de leite não vou fazer aqui porque eu já fiz, vocês estão vendo aí, mas vocês sabem com certeza como é vocês vão botar uma colher de leite aqui dentro, vai botar um litro de água, vai mexer depois que você mexer, você vai levar ao fogo e vai deixar ele esquentar quando ele ferver, você desliga, deixa ele descansar durante 24 horas no outro dia você vai lá e você pega e já pode utilizar não faça no mesmo dia não, não use no mesmo dia e nem invente de botar na terra quente ele tem que estar, a humildade dele, ambiente, tem que estar frio, normal então depois de 24 horas você já pode utilizar vou abrir aqui, para vocês verem como o nosso produto ficou é ótimo, comprovado, pode procurar aí vocês aí na internet aí para ver se não é comprovado é comprovado, principalmente para morango, se você tiver uma plantação de morango, você utilizar isso aqui seus morangos vão ficar lindos, belíssimos e fora as hortaliças também, como couve, alface e muitas outras aí então você pode utilizar, você bota um pouco aqui na sua planta como vocês estão vendo aí, você derrama assim um pouco vocês podem ver, já está bom, não precisa exagerar e depois de uma semana assim, você já vai ter um resultado você pode conferir, pode testar depois, se não der certo aí, você pode vir aqui e comentar aqui e dizer ai, mas não deu certo, porque eu garanto que dá certo é comprovado, pode fazer não vai ter desculpinha de você vir aí no comentário e dizer não, não, que não deu certo não, que vai dar certo porque eu utilizo e tenho garantia então é comprovado aí, para você que gostou aí você dá um joinha aí, no vídeo, para estar ajudando esse canal e mais adiante aí, se inscreve aí no canal para vocês que não é inscrito pode comentar aí, embaixo aí, qualquer dúvida aí que eu vou estar respondendo todos os comentários e o vídeo de hoje foi isso aí amanhã estamos aqui, nesse mesmo horário nesse mesmo canal fiquem com Deus e tchau, tchau tchau tchau